Eu não falei que acorda cedo? Vim acordar o cara, o cara já tá acordado, já tá lendo até jornal. Emmanuel Mesquita, que honra! Aqui no nosso Bom Dia, Tempero de Família. Tá vendo? Quanto tempo, hein? Verdade, verdade. Olha, eu vou te falar que a gente fez uma novela junto. Desejos de Mulher, Desejo de Mulher. Depois de 20 anos a gente se encontra de novo. É verdade. Olha só, nessa temporada, a gente tá falando de café da manhã. Boa. Mas antes de falar do café da manhã, eu queria saber dos teus hábitos noturnos, se tu dorme cedo, como você faz pra dormir, se sonha muito, se acorda cedo. Eu sei que acorda cedo, porque eu vim acordar e o cara já tá de roupa pronto pra sair. Gostou do meu quarto? Gostei, cara. Assim, uma cachoeirinha dessa de fogo. Delícia, né? Maravilha. Tu costuma dormir bem? Costuma dormir cedo? Cara, acho que eu já dormi melhor. É? Mas eu, quando não tem show, né, eu durmo cedo. A minha mulher leva a minha filha cedíssimo pra escola. Então, às vezes, eu fico vendo TV até 11 horas, mas tenho dormido 10 e meia, 11 horas, quando não tem show. 10 e meia, 11 horas, quando eu dormi bem tarde. Ontem, você dormiu bem tarde. Bem tarde. Mas mesmo assim, acordou cedo hoje. Acordei cedo. E dorme bem? Passa a noite toda dormindo? Apaga? Deita na cama e apaga? Mais ou menos. Naquela afetada. Tem uma acordadazinha. Faço um exercício de yoga, assim, de dar uma relaxada, porque é difícil mesmo você voltar a pegar no sono. Mas sabe aquele lance de você vir controlando os músculos, desde o couro cabeludo, relaxando tudo, aí o ombro cai, não sei o quê. Isso é uma boa. Você vai pesando tudo, né? É, começa a ficar uma massa, assim, de pastel. E aí dá uma relaxada. Aí dá uma relaxada. Bom, olha só. Vai chegar o nosso momento na cama com a internet. Eu sei que ele acorda cedo, acabou de falar que gosta de acordar cedo. A gente vai ver o que significa acordar cedo. Pesquisas realizadas na internet revelam que as pessoas que acordam cedo são mais magras, mais felizes e mais saudáveis do que aquelas que usam amanhã pra dormir um pouco mais. Tá aí a forma da juventude do cara. Fiquei sabendo de um suco seu. Ah, é? Pois é. Na época do Pirra, assim, nos anos 70, a gente convivia muito com o pessoal da família Gracie, assim. Então eles têm toda uma alimentação, uma combinação de frutas, né? Fruta ácida não combina com fruta doce e sucos maravilhosos, assim. Então eu procuro fazer essas combinações de manhã, que eu gosto muito. Pronto. Você acorda todos os dias e prepara um suco desse? É, quase todos. Peraí que a gente vai mostrar como é que Evander Miskito acorda, tá, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Vou fazer um suco pra vocês que eu aprendi com a família Gracie. É um suco de fico. A gente bota o fico no congelador, mas é só agitadurinho aqui, ó. Minha filha de 12 anos que editou. Ah, é? Agora, um toque especial é porque as pessoas estranham, mas é muito gostoso. É um requeijão aqui de búfano. Dá uma colher aqui. Olha que maravilha. Hum, tá demais. Ah, eu vou querer conhecer esse suco. Boa. Bora fazer um? Ótima ideia. Então vem. Vamos pra cozinha, porque esse programa de papo já tá bom. Agora a gente vai preparar um cafezão da manhã. Isso aí. Vem pra cá, meu amigo. Evandro, dá uma olhada na nossa cozinha. Que maravilha, hein? Olha só, bem do jeito que você gosta. Sensacional. Dá o ar livre. É aqui que você vai fazer o seu suco, mas além do suco que o Evandro vai fazer pra gente, a gente vai fazer um pão de abacate delicioso. Vamos fazer uma ricota temperada com amêndoas e vamos fazer um ovinho poché, que vai ser sensacional. Mas pro teu suco, você falou que usava o requeijão, não falou? É. Então vamos fazer um requeijão caseiro, então. Opa! Eu acho que pode ficar bom, não pode? Meu Deus do céu, chegou a nossa hora de experimentar, né? Vou servir um cafezinho pra gente, que eu acho que o cafezinho vai bem. Com açúcar ou sem açúcar? Sem nada. Você gosta de tomar um cafezinho de manhã quando acorda? Gosto. Antes de fazer qualquer... Uma ligada. É, qualquer coisa em casa é um cafezinho. Saúde. Saúde. Vamos provar? Vamos provar. Olha isso, ó. Vou testar, hein? Nossa. O espinafre tá sensacional. A ricotinha, o ovo. O ovo. E o pão. Nossa, o ponto é demais. Ah, meu amigo. Olha aqui. Hum, requeijãozinho, hein? Será que o requeijão vai ficar bom nesse pãozinho? Olha isso. Ah, tu vai no requeijão também? Boa. Sobe o som e os caracteres do programa. Não antes de eu te agradecer, meu amigo. Obrigado, irmão. Obrigado. Muito prazer. Incrível. Maravilha. Adorei. Evandro Mesquita aqui no nosso Bom Dia Tempero de Família, mostrando a receita da juventude, gente, hein? Semana que vem a gente tá de volta. Beijo pra vocês. Até lá. Evandro, ele não para de comer. Tchau, gente. Tem gente que morre de preguiça de manhã, adora curtir uma cama. Já tem outros que acordam cedo e pulam da cama cheios de gases. Gases. Ah, eu sei que você já deve ter se atrapalhado fazendo o tal do ovo poché, né? Pois é, eu vou te ensinar agora uma tác... Uma táctica.